Unicórnios. Na Índia, há um animal parecido. É verdade que não há registro de cavalos com chifres, mas dentre os ginocerontes, há aqueles que desafiam nossa imaginação. Esses são cada vez mais raros. Atualmente, cerca de 3.500 desses animais resistem bravamente, todos em Kaziranga, uma área protegida de 430 km², que fica entre a Índia e o Nepal. Os chifres são um produto apreciado. Na China e no Vietnã, há quem diga que tem poderes afrodisíacos e até que podem curar alguns tipos de câncer. A demanda pelos chifres do chamado rinoceronte unicórnio levou à morte 12 deles só este ano, uma ameaça que não afeta só os animais. Assim que eles nos viram, começaram a atirar. Então nós atiramos de volta. Depois do tiroteio, revistamos o local e encontramos o corpo de um deles. Dois outros fugiram. O problema chegou aos olhos do mundo em abril, quando um rinoceronte foi morto no mesmo dia em que o príncipe William e a esposa Kate Middleton visitavam o parque. Ativistas contam que os caçadores exploram a pobreza da população local, situação que o governo indiano pretende reverter, com melhorias nas condições de vida na região. Vamos transformar essas vilas em modelos, vamos dar maior assistência, vamos construir estradas e providenciar o fornecimento de água potável. Uma questão a ser resolvida é que os moradores apoiam os caçadores e lucram com a atração turística que os animais representam. Isso aumenta as tensões. Em um caso bastante simbólico, um homem estava trabalhando em um parque quando foi morto a tiros. Um guarda florestal foi preso pelo crime e o caso continua a ser investigado. Estou com raiva, porque o guarda e meu marido eram bons amigos. Éramos como irmãos. Cuidar do parque dos rinocerontes virou um trabalho duro para os ativistas, que tentam garantir que novas gerações desses improváveis unicórnios não fiquem apenas no campo da fantasia. E aí Obrigado.